Olá galera, tudo certo com vocês? No dia 7 de março vai ter presença VIP do Kaisar lá na loja da Gloriosa em comemoração do Dia da Mulher, dia 7 de março das 6 às 8, então anota na sua agenda se você quer conhecer ele, quer dar um abraço nele. Está chegando o Dia da Mulher e precisamos muito valorizar essa data e todas as mulheres no mundo. Por isso, dia 7, estarei em Blumenau, lá na Gloriosa do Norte Shopping, comemorando a Semana da Mulher Gloriosa. E ó, já fica aí. Mais brasileiro que eu, gente, não dá. Para quem acha que é só Glamour, é gente, estamos aqui embaixo da chuva, mas o show vai continuar até o final. O show must go on. Isso aí, must go on mesmo, gente. Está frio, muito frio. Muito frio. Chuva. Toma uma olhada aqui inteiro, inteiro mesmo, gente. Interior. Vou mostrar para vocês a suíte presidencial onde a gente está. Tem banheiro e tudo. Olha, banheiro. A Carlinha está aqui, a testemunha, o Alex também. Olha isso. Estão vendo? Ah, gente, também estou vendo, gente. Não, não, só suíte. Olha, a gente, ó, muito Bramuco. Mas já, já, nós vamos lá. Assistam a gente, tá, na televisão, tá? Não dormem, não. A gente vai chegar às 5 horas da manhã, pronto. Tô brincando. Já, 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 já. Valeu, pessoal. Valeu. Tamo junto, caraca. Boa! Tchau, tchau, tchau. O que é o maior valor da vida é o que você se torna, entendeu? E muita gente forte e firme. Uma pessoa forte pode chorar, pode sentir dor, pode gritar. Gente, pode pensar mil coisas. Mas o que é bonito é que ele não desista nunca, nunca, nunca. Porque ser forte e ser positivo... Então, pessoal, você tem que acreditar em si mesmo. E nunca esquece disso, tá? Eu acho que é isso aí. Ah, eles têm muita capacidade pra movimentar o mundo. Só que eles esquecem de acreditar em si mesmo. Por isso, eles perdem a força. Até eu. Até você. E nunca esquece que hoje vai ser o melhor dia no mundo. Beijo pra vocês. E aí, pessoal. Tô aqui com a minha mamãe. Bom dia, né? Bom dia. Bom dia, né? Tudo bom? Valeu, caraca. Tamo juntos aqui, um pouco passeando aqui. Minha mamãe. Minha mamãe. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto